e também do presidente do Sinduscom, o Guilherme Fortes. Na pauta, administrativamente, qual era o tema que estava sendo tratado? A questão do limite das edificações aqui em Teresina. O teto tem as imagens dessa reunião. Dessa reunião hoje lá do doutor Pessoa com... Olha aí, quem está aí, Apoliana? Aí é o secretário de Planejamento, João Henrique Souza, ao centro do prefeito doutor Pessoa, e o Guilherme Fortes, que é lá do Sinduscom, o presidente do Sinduscom. Então, a demanda que eles foram buscar... E tem outra imagem, Juliana? Só um pouquinho, Apoliana. Tem sim da reunião. Ah, está aí, com a aviação civil, né? Sim, aí eu vou já lhe dizer quem é que estava nessa foto aí, com... Mas vamos lá, eu já digo quem é que estava aí. E então, essa pauta foi para elevar o teto das edificações em Teresina, sair de 112 para 140. Isso vai permitir que novos empreendimentos sejam construídos aqui em Teresina. Além do Guilherme e do doutor Pessoa, João Henrique também está aí, o secretário de Aviação Nacional, o Ronen Glasman, que é um nome mais complicadinho que eu não lembrava. E aí, Amadeu, só que aí eu liguei para o ministro João Henrique para conversar sobre como tinha sido essa reunião. Aí ele me disse, olha, foi tudo tranquilo, nós tivemos um encaminhamento... Vamos ver, a gente tem um vídeo, Apoliana. Tem um vídeo. A gente tem um vídeo da fala do presidente do Sinduscom sobre a importância de elevar o teto, não é, na capital. Vamos lá. Explica, Amadeu. Bom dia, estamos na Secretaria de Aviação Civil, para um pleito da cidade de Teresina, que é mudar a grota de altura. Isso vai favorecer o avançamento e desenvolvimento da Constituição Civil. E eu agradeço, enfim, de pronto, ao prefeito da cidade, doutor Pessoa, secretário João Henrique, por acompanhar nesse pleito que vai fortalecer a Constituição Civil e gerar emprego. Eu sou o prefeito de Teresina, doutor Pessoa, ao lado aqui do doutor Guilherme, presidente do Sindicato da Constituição Civil, ao lado do ministro João Henrique, com a satisfação enorme, principalmente a maneira que o secretário-geral da aviação civil nos recebeu. Estou muito alegre, muito satisfeito, com certeza absoluta. A Constituição Civil, que já é o parceiro do desenvolvimento econômico e social da cidade de Teresina, agora vai ter outras tentativas para alavancar o emprego, o empreendimento na cidade de Teresina. Detalhe aí para nós qual é essa mudança, Polina. E também conversei por telefone com o próprio prefeito, quando eu estava conversando com o Henrique, ele disse, olha, converse aqui com o prefeito, que ele está aqui do meu lado, quer falar com você para falar sobre essa reunião. E a sensação que eu tive, Amadeu, é de que o prefeito está muito bem mais ambientado em Brasília, nessas conversas. Ele já está mais tranquilo e confiando, de fato, no feeling, nessa condução do ministro João Henrique. Obviamente, a gestão ainda tem diversos pontos para serem ajustados, mas a sensação que eu tenho é de que está mais ou menos decolando para o prefeito Doutor Pessoa, no entendimento de que ele precisa dessas tratativas, ele precisa conversar, ele precisa desse diálogo, não só diretamente com os ministros, mas também com o Parlamento, a bancada federal, para que as coisas possam acontecer para a Teresina. Além dessa agenda hoje na Secretaria Nacional de Aviação Civil, o prefeito vai tratar sobre aquela questão da transposição do Rio Puti e Parnaíba, que vai possibilitar algumas áreas irrigadas, isso vai acontecer na quinta-feira. E aí eu perguntei para ele, está tudo certo? Vai participar da posse do senador Ciro? Ele disse, ah, está tudo tranquilo, a gente já avisou para a equipe do ministro da Casa Civil que nós já estamos aqui em Brasília, e inclusive o prefeito está aguardando aí para um particular, com o senador Ciro Nogueira, para que essa conversa possa acontecer. Agora, então, rapidamente, Apoliana, só para explicar direitinho o que é esse teto, aumentar teto, reduzir teto, e o que isso favorece a indústria da construção civil. Amadeu, com esse limite de edificações, não pode crescer, os prédios não podem ficar maiores. Por causa ali do aeroporto. Por conta do aeroporto. E aí, como a cidade cresceu bastante, tem novas áreas, expandiu, então é possível que nessas áreas mais distantes do aeroporto, haja essa ampliação do teto para que as edificações cheguem até 140 metros. Sem risco de acidente. Sem risco de acidente. Isso tudo cumprindo. E aí foi o que a Agência Nacional, a Secretaria Nacional de Aviação Civil, determinou, deu as orientações para o prefeito, como é que a Secretaria de Planejamento deve proceder para essa regulamentação, porque também isso consta no plano diretor de Terezinha. Então, isso vai favorecer o adensamento da cidade, novos empreendimentos, e aí sim a geração de emprego e renda. Agora, sobre a ida aí do prefeito, a Casa Civil já disse que esgotaram as pulseirinhas, não tem mais. Tem não. Tem uma mensagem aí, Juliana. Por favor, Farol, o que diz aí? Lotação total. O que diz a mensagem, Farol? Aviso importante. Devido à pandemia, o número de convidados à cerimônia de posse do ministro-chefe da Casa Civil é limitado. O cerimonial comunica que não é mais possível acrescentar nomes à lista. O evento será transmitido pelas redes sociais e pela TV Brasil. A assessoria de imprensa, o informe diz que a posse é amanhã, às 4 horas da tarde. Isso. Mas aí, como é? Quem já está convidado, está? Quem não está, não vai mais? É isso? Quem já está na lista, está garantido. Agora, não dá para conseguir mais nomes. Não dá para conseguir mais encaixar ninguém. A lista já fechou, Amadeu. A lista fechou. Agora, eu sou curioso e preciso saber de vocês. As pessoas que vão, já está mais ou menos. O doutor Pessoa vai, não é isso? Sim, ele já está lá. O João Henrique também vai, não é verdade? Isso. O vereador Luiz André. O vereador Luiz André, presidente do PSL, vai. Sim. O senador Marcelo vai. Todo mundo se calou. O senador Marcelo Castro não tem essa confirmação. Ninguém tem. Sei quem não vai. O governador vai um dia. Não vai. Eu estou fazendo as pernas. Rapaz, não dá, não. Ele ia chegar lá.